E voltamos com mais Dragon Age Origin. Bom, vamos continuar aqui a história de onde a gente parou. A gente tinha várias side missions pra fazer aqui em Osramar. Levar o pedido da Dagda pro Círculo dos Magos. Rastrear o ladrão que roubou a parada do cara. Encontrar coisas sobre a família de alguém que sumiu. Ajudar o Belem, que eu não vou ajudar. E ajudar o Lord Haramont, que é o que eu vou ajudar. Achar o filho da mulher que sumiu. E convencer o cara a deixar o padre fazer uma igreja, né? Bom, vamos começar. Deixa eu falar com essa... Falar com esse pessoal aqui. Eu vou pedir... Eu quero ver o que eles têm aqui. Eu tô bebendo com ele, com ela, porque eu achei que fosse um item. Tá bom. Bom, eu bebi uma cerveja aqui com a mulher. Porque eu queria saber se ela vendia algum item. Como um taverneiro vende, mas não vende. Basicamente, ela falou que o Lord Haramont é um bom cara. Que eu tinha que ficar do lado dele. Tá bom. Vou ficar do lado dele. Além dessas missões, tem a missão de Companion do Stan. De ir buscar a espada dele lá no anão, né? Que comprou. Bom, vamos lá. Vamos começar vindo... Aqui em Dusty Town. Que é a cidade da poeira. Onde só tem bandido, galera. Aí a gente vai depois no Quarteirão dos Nobres. Depois a gente sai de Osraman... Não, na real. Na real, vamos lá. Logo agora, pra não perder tempo... É... Eu já vou lá no Círculo dos Magos agora. E... Vou falar com o... O Mestre Irving sobre essa garota aqui. E depois, na volta, a gente passa... Lá no negócio do... Da cidade em Redcliffe. Vai atrás da espada do Stan. Desse jeito, a gente não precisa ir e voltar de Osraman, né? A gente só sai uma vez. Depois volta. Senão a gente fica... Indo e voltando toda hora. Vamos lá. Circle of the... Circle Tower, né? Tomara que não tenha combate no caminho. Ai, ai, ai. Ou, quem estiver chegando no vídeo, desce aquele like, comenta, se inscreve. Ajudar no engajamento. E aí, Irving? Você foi above and beyond the call of duty for the Circle. Você nos fez orgulhosos. Ahn... O Círculo estará pronto para enfrentar o Blythe? Eu não perguntei essas coisas pra ele, né? Não se preocupe. Estamos se preparando para a batalha enquanto falamos. Nós vamos estar lá quando o tempo vem. Ahn... Tagna de Orzamar deseja estudar magia. Orzamar. Indeed. Você tem pecado a minha curiosidade. É o conhecimento comum que os Dwarves não têm a aptitude para a habilidade de arma de arma. Ela nunca será capaz de lutar a mágica mais simples. Não importa o quão difícil ela tenta. Ahn... Olha... Tudo que ela quer fazer é estudar teoria mágica. Fascinante. Eu acho que o Círculo deveria ser afastado. Hum... Ela está disposta a se livrar da casta dela e do clã por causa disso. Eu entendo. Se ela está disposta a sacrificar tanto por isso, então nós devemos sentir honrados. Diga a Tagna de Orzamar que esse caminho não será fácil. Mas se ela escolher ela é bem-vindo aqui no Círculo. Ela vai viver e estudar com o tranquilo. E talvez os aprendizes, quando é apropriado. Ahn... Tá bom. Eu vou retornar para Orzamar e falar para ela. Ah... Você terá uma mão extra para te ajudar a reconstruir. Isso vai ser interessante. Hum... Ela poderia nos contar muito sobre nossos vizinhos. e nos próximos vizinhos. Sim. O mais que eu penso sobre isso, o mais que eu gosto da ideia. Eu vou tomar isso como uma indicação que talvez as coisas estão começando a olhar para o Círculo. Ok, eu tenho que ir, Mestre. Eu te desejo bem. Não, você sempre vai ser bem-vindo aqui. Bom, convencemos o... Convencemos não, né? É... Conseguimos a... Trazer ela... Para o Círculo, né? É... Vamos... Vim no acampamento? Na verdade, não precisa vir no acampamento, né? Vamos vir no vilarejo Redcliffe? Que é onde vai estar a espada do Stan. Mas aí é que tá. Aquele anão tinha morrido, né? Na defesa de Redcliffe. Olha a impressão minha. Vamos trocar de personagem? Vamos tirar Shale. Pronto. Colocar o Stan no grupo. Para o Stan provavelmente ter algum diálogo quando a gente estiver procurando pela arma, né? É a missão dele. Ele deveria estar com a gente. Eu faço tudo meio zoado às vezes, galera. Meio as carreiras, mas... Não é de propósito. É que eu ainda não achei uma maneira legal de fazer um walkthrough bem feito, sabe? Tipo, eu não sei quais missões eu deveria ir primeiro pelo bem da narrativa, da história. Sei lá. Ó, tem baú ali em cima que eu não peguei. Tá vendo? Chest, wooden crate. Vamos lá. Como eu tava falando sobre a história, né? Eu sou amador, galera. Quando eu vou fazer uma série, eu vou ajeitando no meio do caminho. Então, eu não sei direito se eu... Estou indo bem ou não. Dependo apenas do termômetro de vocês aí. Como Dragon Age é uma franquia que eu vou trazer para o canal, não interessando se vocês estão assistindo ou não, é diferente, né? Mas, quando se trata de... Outros jogos... Eu meio que me preocupo no ritmo que o jogo vai ter durante as gameplays e tudo. Tinha que entregar essa missão aqui, que era dos desertores, né? A gente entregou. Agora, aonde fica a casa do anão? Acho que é pra cá. Se é que ele... Mano, ele tinha morrido, não tinha? Será que ele vai estar vivo? Ih! Tá vivo! Cara! Por quê? Cara, esse cara estava morto, velho. Então, você está vivo? Sortudo? Ele não gostou. Ele não curtiu. O que você pretende fazer agora? Ele não quer falar muito. Bom, eu vou falar logo... Eu vou falar que eu poderia usar a ajuda dele com os Darkspawns. Se eu queria lutar com os Darkspawns, eu teria que ficar em Orzammar. Não, obrigado. Ah, ele não... Ele não... Ele não... Ele não... Saiu de Osamara à toa, né? Ele queria ficar longe dos Darkspawns. Bom, vamos lá. Os anões lutam muito contra os Darkspawns. É uma ameaça constante pros anões. Os Darkspawns estão nas Deep Roads, né? Nas estradas lá. Então, os anões estão sempre lutando com eles. Não é igual a gente que vê eles em Blight. Tô procurando pela espada de Ukunari que você comprou. Ahn... Fala o preço. Rapaz. Tudo bem. Eu não negociei. Eu podia ter negociado e feito por um dinheiro menor. Mas esse anão lutou pela gente, cara. Ele... Eu não vou ser escroto com o personagem que lutou, né? Do nosso lado e... Morreu tecnicamente. Morreu, né? Eu juro que esse anão tinha morrido. Vamos lá. Vamos devolver a espada pro Stan agora. Talvez o Stan fique mais de boa. Se bem que ele tá com a amizade em 99. Porque a gente conseguiu provavelmente... Bastante coisa com ele. Estranho. Eu quase esqueci. Completo. Você está seguro de que você é um guarda de grego? Eu acho que você deve ser um Ashkari. Para encontrar uma única blada perdida em um país em guerra. O que você fará agora? Minha espada está em minha mão de novo. Eu deveria colocar ela em uso. E eu poderia dar uma resposta muito mais satisfatória para a pergunta do Arishok. Se a blight terminar, você não concorda? Caramba. Absolutamente. Então, leva o caminho. Ah lá, o Stan ficou de boa aça com a gente, mano. Bom, a gente ganhou um de approve. Provavelmente porque a gente já tá com 100, né? Mas a gente teria ganho mais approve. Provavelmente mais approve se... Precisasse de mais approve. Como a gente já tava quase no máximo. Bom, recuperamos a espada do Stan. Ela virou um item. Eu acho que ela não é muito boa. A Zala... A Zala... A Zala não é o nome daquele imperador do Crono Trigger? Aquele... Caramba, 12 de ataque, velho. 12 de ataque. Ela é muito boa, cara. 12 de ataque. Mesmo... Mesmo o machado sendo mais forte... Essa aqui dá 12 de ataque. Isso é muito. Vambora. Meu fone tá... Maldito fone tá caindo aqui. Eu não vou levar o Stan para as Deep Roads, tá? Vamos vir aqui no acampamento, só mudar as runas da arma. Eu gostei da espada dele ter 12 de ataque. Isso faz com que ela seja bem roubada. Você e seus amigos são famílias falcadas, não é? Ah... Espera aí. Enchantment? Vamos guardar aqui. Guarda aqui. A Zala... Runa de Paral... Opa! Runa de Paralisia, acho que... Vamos botar uma de Paralisia aqui, vai. Pronto. Eu podia botar um elemento nela, mas eu preferi não botar. Vamos voltar lá para... Para Osamar. Eu vou estar levando a Liliana. Morrigan e Wynne. Putz, só mulher, né? Só mulher não é uma coisa bacana. Vamos tirar a Morrigan. Não tem nenhum baú para a gente abrir, né? Eu tava pensando nisso agora, não tem nenhum baú para abrir. Vamos levar o Shale. Sim. Vamos lá. Direto para Osamar. Simboeiras. Eu optei por trocar a Liliana, porque a gente tá há muito tempo já com ela, né? Bom, a gente ia para Dusty... Ah, vamos falar com a Dagda. Com a Dagda, que a gente convenceu o pai dela, o... O Mestre Irving. Olá, como eu posso... Ah, é você! E já foi... Bem, há muito tempo. Há suficiente tempo para entrar no Círculo e voltar, eu espero. Oh, por favor, me digam o que eles disseram. Ah, o primeiro, Enchantor Irving, aceitou você para estudar. Ancestors, abençoam você. Eu não acredito. Não tem nem sido um observador Dwarven no Círculo desde o Euraldon, no 13º a. Ah, eu preciso arrumar. Não, meus pais ficaram suspeitos. Eu preciso ir. Há algo que eu deveria trazer? Bocos? Tuícias? Olha... Nada, os magos têm tudo lá para você. Cara, ela vai embora sem falar com os pais. Cara, tadinho do pai da ela, velho. Vou falar com ele. Velho, o pai dela... Ela abandonou os... Ela não falou com o pai. Por favor, não encorajar a Dagna a mais. Diga-a que você estava errado e que ela estava em lugares com a família. Cara... Ela já foi, meu amigo. Sua filha já foi, cara. Sua filha já foi, cara. Caramba, ele falou para não encorajar ela. Ela já foi. Tadinho do cara, velho. Bom, pelo menos lá no Círculo dos Magos ela vai ter uma vida melhor. Antes da gente ir para Dusty Town, vamos para... Vamos para a região dos ricos. Convencer aquele... Aquele cara lá a deixar o... Ah, não. Dusty Town primeiro, porque tem um item para a gente recuperar. Dusty Town é mais importante. Eu ia falar sobre... Convencer o cara a deixar o padre fazer uma igreja aqui, né? Mas Dusty Town é mais... É mais importante primeiro. Simboeiras. Ih, caramba. Vamos usar aqui... Sleep em área. Nossa, a Morrigan é muito forte, né? Vamos usar... Horror. O cara resistiu. Está de sacanagem, doido. Vamos usar uma Death Cloud aqui. O cara resistindo a parada, mano. Loucura. Vou tacar o horror no cara. Caramba. Caramba. Os inimigos resistentes a tudo, cara. Ah. Agora que eu me toquei... Anões são resistentes a magia, galera. Agora que eu me lembrei... Eu devia trazer só porradeiro aqui. Lelinha. Devia tirar a Morrigan. Vamos tirar a Morrigan. Ela não está fazendo nada. Ainda. Agora que eu me lembrei... Anões são resistentes a magia, né? Então os debuffs não estão pegando. Quem é esse cara aqui? Quem é você? Você não parece como qualquer guarda que eu nunca vi. E isso não é muito de um uniforme. Eu sou o Giga Magia. Um Grey Warden. Ah. Você está procurando uma chance de trazer algumas coisinhas? Olha. Pode ser que eu tenha essa oportunidade. Especialmente para alguém com algumas... Eu queria fazer umas moedinhas, né? Ahn. Parece... Tá. Eu gostaria de ouvir o que você está falando. Não é ofensa. Mas os seus reis têm algumas leis que não fazem sentido. Em um tipo de mundo prático. Como sobre quem compra e compra e lê-lírio. O herói sagrado que a stone nos oferece para mostrar a sua amor. Não tem leis que deveria regulá-lo. As leis são para manter os magias longe da coisa. Não tem leis que deveria ser para o que você quer comprar. Eu tenho um homem chamado Godwin. Ele está esperando a entrega de uma stone's weight. Você quer uma oportunidade de investimento? Eu poderia ser capaz de, dizer... Você pode vender o que você está a lê-lírio. At a reasonable price de 50 Sovereigns. Você pode manter isso. Ou, desde que você pode viajar freely aqui, Você pode vender isso para Godwin, que você conhece o que você quer comprar. Eu não tenho a grana Eu não tenho a grana Que ele tá pedindo pra comprar o Lirion Pra vir pra revender Pra fazer contrabandismo Cara Eu não tenho a grana Beleza Como eu não tenho a grana Eu não vou conseguir fazer, né Caramba Quem quer que você esteja procurando Eu não sou eu, eu juro Vamos entrar aqui Alimar, quem é você? Deixa eu ver o que você tem pra vender Por isso Cold Damage Tem uns negócios aqui que é tipo uma adaga Vende Ele não tem coisa boa, não Tô tentando procurar aqui uns negócios Tem muita... Ó, cogumelos Cogumelo vale a pena Lirion Distillation Distillation Devastation What a mess Vambora Agora a gente tem que achar... Mendiga O que que tem aqui? Diretiva da Assembleia Isso é mais coisa do Codex Sobre os anões E aí Cheio de Corbett Oh, esse é o ladrão, cara Com a tatuagem na cara e careca Eu tô procurando por um ladrão Que roubou o Chaparrete Caramba, ele já vendeu Filho da mãe, ele já... Ele vendeu Ele tem um recibo aqui O recibo mostra... O ladrão não tinha o tomo roubado Mas o recibo no corpo dele sugere que ele deve ter passado pra alguém em Proving Grounds Ok Então eu vou ter que ir lá no lugar da história Eu vou ter que buscar esse tomo que ele roubou de mim E aí, maluco? Nossa Se eu tô vestido em... De trás pra... Não Que isso? Não Prazer em conhecê-lo Caramba Ele acha que se ele subir pra superfície ele vai cair pro céu Ao contrário de... Vai inverter Porque não tem parede pra proteger ele do céu Não, isso não acontece Tá bom, tem que ir agora Caramba A crença dos malucos Como o pai dele foi embora e nunca voltou pra casa Ele acha que as pessoas caem pro céu Caramba Os caras precisam de dinheiro É tudo mendigo aqui E aí Eita Vou falar com essa mulher Ahn... Tá, toma cinco silvers aí pra você comprar comida Ahn... Como você ficou aleijada? Caramba Ela era a segurança do cartel Os guardas pegaram ela Quebraram o joelho dela E mandaram ela ficar de joelho em merda Até infectar o joelho dela O que que é carta? Ah, beleza Caramba, mano Me fale sobre Dusty Town É praticamente como você vê A árvore da árvore da árvore O que que você quer dizer com uma marca? Isso significa que você não existe Isso diz a todo mundo que você vê não trabalhar com você Não te servir e não te importar se você está doido Os louros profissionais deram em nós O dia em que nós fomos Então ninguém acidentemente Onde está o seu lugar Onde a gente vai pra ficar bêbado aqui? Se você tem aquele tipo de coisinha, Sal Roca Você não quer beber o que eles têm aqui Pegue-se para os tapestres As longas que o seu rosto não seja brandado Eles têm qualquer coisa que você quiser Tá bom Eu vou só ficar fora do seu caminho Tadinha, mano Ela parece ser uma pessoa tranquila Que cometia uns crimes E acabou sendo punida muito severamente Tem uma quest ali com uma menina Ela disse que se eu tiver dinheiro É pra eu não beber nada que tem aqui Porta suspeita Você vê uma porta sólida de pedra Não tem como abrir Uma inspeção rápida E você vê que tem uma pequena Fechadura disfarçada de pedra Grande o suficiente pra colocar um dedo Olhar pela fechadura Você não vê nada a não ser a escuridão Ok, não tem nada aqui dentro Mais pra frente talvez Vamos falar com essa mulher aqui Zerlinda Uma moedinha Olha Eu tenho cinco silver pra você E pro seu filho Por que o teu marido não ajuda? O que sua família quer que você faça? O que sua família quer que você faça? Tadinha, cara Ela teve um filho Ela teve um filho com um cara Que não tinha castas O cara queria uma filha Pra poder entrar na casta dos mineiros Mas nasceu o menino Esse menino não tem direitos Então, aparentemente A família quer que ela abandone o filho Pra ela poder voltar pra casa Que bizarro, cara Vou falar com a sua família Eu não gosto de ver criança sofrer Caramba, mano Liberamos a missão dela Pra falar com a família dela Vamos vir aqui dentro O que que é isso aqui? Se eu fosse alta e bonita igual a você Eu faria todo tipo de dinheiro Falou a mendiga Caramba Aqui é o que? Não tem nada aqui, não? Abre aí, Leliana A da aga Só a da aga, doido Nenhum item bom Vamos vazar daqui Agora a gente vai voltar Vamos falar com a família dessa mulher Dessa coitada E convencer a família dela A aceitar ela de volta, né? Ninguém merece viver com um bebê No meio da rua Tô começando a odiar Esse sistema de castas De Ozama Tipo, o mundo da superfície Não chega perto de ser desenvolvido Igual a terra As cidades dos anões Tá ligado? Mas É tão Pré-determinista O sistema deles É tão ferrado Esse Esse é o pai dela Você é o Odell? Eu encontrei sua filha Caramba Que tipo de monstro Larga a filha na rua Cara Se Se você não pegar sua filha de volta Ela vai morrer Caramba, velho Aqui ele é um bebê Não é um bicho E ela ama ele Convencemos o cara Maluco? Que cara Filha da puta Talvez seja Melhor Ela nem voltar Pra casa, né? Talvez fosse Melhor Ela Tentar uma vida Fora da De Ozama Não sei Sabe Vamos falar pra ela Que a gente convenceu O pai dela Eu só Eu só Decidi convencer A família dela Porque anões Tem uma vida Por mais que aqui embaixo Seja horrível Anões tem uma vida Melhor aqui Do que lá em cima Acredito eu Ah, seu pai falou Que quer que vocês dois Voltem Caramba Beleza Ela falou que quando O filho dela crescer Ela vai mandar ele Pra gente Pros Grey Wardens Se o filho dela Tiver a resiliência Dela Tamo aceitando Bom Agora Vamos No bairro nobre Entregar o papel Ah, a gente não tem O papel ainda, né? Vamos fazer o seguinte Vamos direto No bairro nobre Convencer o cara De que O padre Pode fazer Uma igreja ali Simboeiras A gente ainda nem Chegou nas Deep Roads Pra vocês verem Como Pra vocês verem Como Onza Mar é gigante Ahn Chamber of Assembly Não, é pra cá É pra esse lado Aqui Vamos falar com o velho Aqui Eu realmente queria Ajudar o cara A ter a igrejinha Dele, né? Ah, você Revolta, Warden Há mais Que você saberia De as memórias Os Amar? Você me daria Permissão Para abrir Uma igreja? Isso é Um pedido Especialmente Para um Que novo Na nossa cidade Eu venho Eu venho Eu venho Em nome Do irmão Burkle O clérigo De Red Cleese Olha Você esperaria Que mal Que mal Faria Deixá-lo Pregar Conseguimos Obrigado Conseguimos 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 Convencer Dá pra falar Com esse cara Aqui de novo Não, esse é o cara Que me deu a missão De recuperar O negócio Que o ladrão pegou Eu já matei Eu já matei o ladrão E vou recuperar O item dele Daqui a pouco Eu nunca me canso De andar Por esse lugar A Wynn falou A Wynn falou Que não entende Por que eles Construíram Uma cidade Em volta De um fluxo De lava Ok Ok Não Fazer O restante Vai ficar faltando Fazer No meio Da missão Da história Na arena Irmão Irmão Burkel Eu falei com ele Ele concordou Em deixar você Fazer suas congregações Caramba Que sorte Ele deu sorte Ele achou Um mercador Que ofereceu A loja dele Para pregar Próximo Dos tapsters Como assim Pera É onde isso É sério Que ele arrumou Mas é onde Que ele arrumou Isso Próximo De tapsters Que seria Aqui Depois eu Depois eu Vejo Onde é que Está a nova Igrejinha dele Provável Que ela Vai ficar Pronta Depois Vamos lá As próximas Missões Agora Vão ser Da história E missões Aqui dentro Aqui dentro Aqui dentro Da arena E E aí E aí E aí Isso é... algo. Eles não matam os outros na arena, não é? Eu quero dizer, por que ninguém vai encontrar isso entretenido? Você entendeu esse lugar aqui? Tá cheio de fãs. Vamos falar com o Varick? Caramba, o cara tem 11 decapitações? Ahn... legal. E como funciona... Você deve ter assistido bastante Proving Grounds, né? Ele assiste desde que o pai dele levava ele nos ombros. Que isso? O pai dele trazia ele pra isso. Ahn... então... Se o Proving Grounds é um torneio... Ahn... Então o Haramont e o Belen... Trouxeram a decisão deles de quem senta no trono... Pra cá, pro Proving... Porque quem ganha na arena... É considerado abençoado pelos Paragons, né? Pelos ancestrais. Quais são as regras? Eles mudam de volta a volta... Às vezes são as mãos... Às vezes as armas... Às vezes as armas... Às vezes as peças... Às vezes as peças... É anunciado quando a luta começa. Isso é sobre tudo o que alguém recebe. Hum... Você já lutou em algum? Eu? Você é fora da sua mente? Eu sou um minero, não um guerreiro. Ah, ele é um mineiro. Haha... Ah, ok. Então... Bom te conhecer. Não, não vou apostar em ninguém, não. Oh, aqui já temos um dos guerreiros do Haramont. Basil. Como assim, cara? Ahn... Eu nunca te vi antes. Ah, tá bom. Esse cara é inteligente. Ahn... Olha... Você é Basil, Haramont? Eu sou. Então, se você não está aqui... Como você sabe quem eu sou? Ahn... Se você me disser o que aconteceu, eu posso te ajudar. Olha... Quando eu era jovem, eu tive uma coisa com essa iducan garra, Revelka. Um coelhão mais longe do trono. Sua família queria que ela se casasse. Então, eles se juntaram com o BMO. Mas... Nós não paramos de vermos. Ahn... Ele está sendo chantageado e ele está com medo que exponham a antiga namorada dele porque ela pode se prejudicar, né? Ela está casada com um irmão de Desher. Nós deveríamos ter estado há muito tempo atrás, mas... Eu o amo. Você sabe o que é? Agora o Balen descobriu e eu não posso nem ajudar a minha cozinha por medo de ele dizer o seu marido. Caramba, cara. Que evidências o Balen tem. Eles têm letras. As letras de amor que Revelka me escreveu. Se elas fossem públicas, ela seria desgraçada. O seu marido ela iria se separar e eu seria feliz de ser permitido morrer em uma guerra. Olha... Eu pego essas cartas de volta pra você. Você faz isso? Eu não sei como te agradecer. Eu... Eu sei que é minha própria culpa, mas eu iria ter casado com ela se puder. O Balen, o Balen, a Miaja, tem as letras. Se você for certeza que ela nunca lhe mostra para ninguém, eu lhe 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 lhe. Mas você precisa encontrar elas rapidamente. As registrações fecham quando a primeira volta começa. Caramba! Tá... Coitado. A mulher que ele ama tá sendo... Chantageada. Pra ele poder... Pra ele poder desistir da arena. Vamos vim pra esse lado aqui primeiro. Ele tinha um afé com uma mulher, tipo, anos atrás. Ela agora é casada com um cara de uma casta muito rica. E ele não quer que ela se prejudique... Olha, ganhamos uma missão nova aqui. Ahn... Um aumento no conhecimento sobre Ozama revelou... Um cachê... Um baú escondido. Na... Onde fica o pessoal lá do... Da reunião. Ok. Quem tem a carta é essa mulher aqui. Miaja. Ahn... Eu ouvi que vocês têm ameaçado um dos lutadores do Haramont. Ahn... Olha... Eu gostaria de ver essas cartas. Caramba! Tá... Essa mulher e esse cara aqui... Eles têm a carta. Eles não vão dar pra mim. E aí, velho? O que que tem aqui? Leliana. Haha, Leliana. Pegamos as cartas. As cartas estavam aqui dentro. Dessa... Desse lugar aqui. Tranquei os amiguinhos lá dentro. Vou destrancar eles. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Piotin. Esse cara é o campeão. Carta, removam esse intruder. Oh, louco. Esse cara não gosta de mim. Não mandou eu ir embora. Ahn... Tá. Aqui a gente já pegou as cartas do... Do... Do cara aqui. Não precisamos mais se preocupar com muita coisa não. Não. Ativei sem querer aqui. Ai. Esse aqui eu não posso falar se não inicia a arena, né? Vamos falar com ele aqui. Achei a tua carta aqui, doido. Ahn... Então vai lutar comigo? Ahn... Ahn... Então vai lutar comigo? Beleza. Beleza. É esse aqui? Ahn... Eu sou o Giga Magia dos Grey Wardens. É um prazer. Desculpa, não pode ser mais longo. O nome é Guidon. E eu apenas tenderei a minha resignação. De alguma forma, eu não acho que os Ancestors vão me favorar hoje. Olha, Guidon... Ahn... Por que que você desistiu? Não. Não, cara. Fake News. O Harrowmont não desistiu do trono, não. Ahn... Isso é ridículo. Ele não fez isso, não. Ahn... E onde você ouviu isso? Isso é mais relícível que um membro da Assembleia. Cara... Ahn... Vou intimidar ele. Doolin... E eu estamos conseguindo o quê? Lutadores honrados por Harrowmont. Eu, ahn... Eu suponho que não há nada que a sua lordship iria fazer sem consultar Doolin. Ele sempre foi o seu top man. Talvez você esteja certo. Eu... 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 Talvez eu esteja certo. Cara, esse cara era muito burro. Esse cara é burro demais. Ele... Ele é muito idiota, cara. Vão vim aqui nessa porta aqui. Olá. Ué, a mulher não fala? Ahn... Ahn... Saudações. Sou griga magia. O Grey Warden. Não tentei isso pessoalmente. A Hanashan é um membro das SILENTES SISTERS. Ela não fala com ninguém. Ela é uma SILENTES SISTERS? Ela não fala? Ahn... O que são as SILENTES SISTERS? É uma SILENTES SISTERS? Que cortou a língua pra poder... Proteste... Maluco? Por isso que ela não fala. Tudo bem. Quem é você? Eu sou a Farindin. Eu serve como o treinador do Hanashan e o tradutor. Como uma SILENTES SISTERS, a Hanashan cortou a sua língua como o Paragon antigo, Astith the Grey. Como você pode imaginar, ela requer minhas serviços para mais... ...tasques mundanas. Tá bom. De que lado vocês duas estão? As SILENTES SISTERS SISTERS suportam o rei sentado. Eles são servantes loyais aos Aidukens. Hum... Tá... Tá bom. Elas respeitam a tradição. As SILENTES SISTERS, no caso. É... Eu também acho que nesse ponto faz sentido, né? Ahn... E aí? Esse cara tá cercado. Eita! Eita! Vamos tentar... Paralisar. Paralisamos o cara. Hehehehehe. Um, o que vai for R queda? Ah, ele não vai fazer nenhum tipo de repassade. Ahs! Um... Ah! 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 É, é maluco Um volume da história do Shaper Era com esse cara que tava parada Safado Esse cara era o cara que queria comprar o negócio Esse cara, esse cara Ele não mandou o cara roubar Mas ele tava disposto a comprar do cara Contrabandista safado O que que tem aqui? Hum, informal quer dizer ilegal? Ah, não, agora não Esse cara, ele deixa a gente fazer uma arena Meio ilegal, né? Agora não, amigo Agora eu não tô interessado Eu nem entrei na arena de verdade ainda Eu nem entrei na arena pela história ainda Então Então eu não posso aceitar Qualquer tentativa de fazer a arena agora Hora da história Bom É isso, né? Tipo Agora é só a gente fazer a arena Vamos lutar pelo Harrowmont Vamos dar aquele save maroto aqui Vamos lá, velho Eu vou lutar, doido Eu gostaria de ouvir sobre quem vai lutar Eu gostaria de ouvir uns Não tudo me picky Hum, olha, tá bom, eu vou lutar pro Lord Haramont, você é o campeão dele. Hum, Giga Magia Grey Warden. Caramba, ele não gostou do meu nome, com quem que eu vou lutar? Quais são as regras? Tô pronto, vamo lá. Vamo, vamo começar. Vambora. Vamo para o ring, então. Eu vou lá. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. 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 Caramba. Paralisia. Ô, tomou. É maluco? O cara resistiu a fogo. Vamo, vamo. 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 Ae, conseguimos. Vamo. 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 Aばい. A Direction. Dağmen. Nem. Vema. Balaşeman. Ve principio. V tem. Vca. Doma. Isso realmente taule. O Lorde Harrowmont Vamos fingir né Que a gente é pro Harrowmont A gente nem conhece o cara Eu vou tentar stunar o cara Que tem menos resistência Nossa que merda Me derrubou no chão Desgraçada Complicado isso aqui Vou tocar uma bola de fogo em mim mesmo Matei o cara Maluco Magia não pega O vencedor é o Grey Warden Quem é o meu próximo oponente? Eu vou lutar com aquela mulher mudinha Vamos lá All right then I'll see you out there This is a glory proving Fought under the eyes of the Paragons of Orzammar To honor the memory of King Hendran Paramount's champion has held the field so far But how will he do Against one of the legendary Silent Sisters? We'll find out As the warden Faces Lady Hanashan Who proves her worth To Paragon Asteth the Grey By cutting out her own tongue And to our Prince Balin By fighting in his name Ahn... Tá bom Boa sorte Ela eu vou ter respeito Ela merece Boa sorte pra você Cara, essa mulher Eu acho que se eu paralisar ela morre Ah, morreu Tadinha Vai morrer agora Paralisia Morreu Paralisia, mano Que sujeira, cara Que sujo Paramount will be pleased The Silent Sisters support Was a great boost for Baylin Are you ready for your next opponent? Ahn... Qual o meu próximo oponente, hein? This should be a good match You'll battle Wojak Ivo Master of all weapons Prisoner of none He makes it a point Never to use the same technique twice Are you ready to begin? Ahn... Tá bom, vamo lá Alright then I'll see you out there Eu vou lutar com um cara Que nunca usa a mesma arma This is a glory proving Fought under the eyes Of the Paragon of Orzumar To honor The memory of King Hendran This round is paired combat Just as Kiatshe Fought as King Bloatvik second Defending our empire So have dwarves Always fought alongside a second Master of all weapons Prisoner of none Wojak Ivo Has never won the same way twice What will he do today Lords and ladies And will it win the day For Prince Balan? Grey Warden Choose your second For you face Wojak Ivo And Valance Ah Eu posso escolher alguém Pra vir comigo Cara Vem comigo Guidon Quem eu tenho que dar debuff aqui Esse aqui Paralisei Consegui tacar fogo Maravilha Maravilha Estamos lá no chão Ah Morreu O winner is The Grey Warden Wojak Ivo Is one of the best This arena has seen Warden Eremont Picked wisely Quem é meu próximo oponente Quem é meu próximo oponente Tá bom Vamos lá É um grupo contra um grupo This is a glory proving Fought under the eyes Of the paradons Of Orzammar To honor The memory Of King Enfren Only two warriors Remain Fighting for his Royal cousin Balan The Oten Iduken Has led his team To triumph Over every unit So far Challenging him On behalf Of Lord Eremont The Grey Warden Has risen From nothing To stand At the competition Summit Each Will lead a full unit Of four soldiers To see once and for all Whom the ancestors Favor You fight well But your judgment Is questionable The throne Will never leave House Iduken Eu vou pedir pros caras Se juntarem a mim Os dois anões Que eu convenci You honor me Last one standing Will be declared Victor Fight Vou tacar um terremoto Aqui Será que dá A pior merda Que eu já fiz Eu tô sendo stunado Aqui toda hora Petrifiquei o cara Mais uma bola De fogo ali Derruba no chão Eu vou dar fraqueza Naquele cara Eu vou morrer aqui Petrificado Atle Pot uncle Atle To To L To it Não mais? Quem tem mostrado que os Ancestores favoram o Lord Heramont. Conseguimos! Hum... foi uma honra. Aquele dia, afirmamos a amizade entre a nossa cidade e a sua ordem. Ok, conseguimos! Você mostrou-os! Os Ancestores estão rindo no Lord Heramont hoje. Você mostrou-os! Os Ancestores estão rindo no Lord Heramont hoje. Com as minhas mãos se curam, você se assiste, Dusty. Não é ruim para um surfeitor. Os Ancestores, se assistem ao seu caminho. Os Ancestores, se assistem ao seu caminho. É, um pessoal fica mais de boa com a derrota, os outros ficam meio putos, né? Vamos falar com esse cara aqui. É, vamos lá. Vamos falar com o Heramont agora. Agora que a gente ganhou, é só a gente ir embora daqui. Não tem mais porque ficar nessa arena aqui. Vamos lá. 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 O Shale está questionando a capacidade da Leliana. de acreditar em Deus, né? É muito interessante esses diálogos religiosos que ela tem. Bom... Vamos falar com... Vamos falar com... Vamos falar com o cara agora. Retornar para o Doolin e falar com o Lorde Heramont antes de encerrar. O Doolin provavelmente vai levar a gente para o Lorde Heramont agora. Agora que a gente ganhou todas as lutas. Atrosvala, campeão. Eu ouvi que sua performance no Proving was nothing short of amazing. Eu tenho que agradecer por trazer o Baisel e o Guidon para a luta. Sua Lorde foi atrasada para ver os seus amigos estarem por ele. Não há nenhum dúvida em que sua simpatia lê. Se você está pronto, o Lorde Heramont te verá agora. Ahn... Tá bom. Ahn... Lidere o caminho. Sua Lorde está ansioso para te conhecer. Chegamos aqui. Todo mundo pôr de nível. Vamos colocar... 20 de destreza aqui. Ahn... Soca tudo em magia. O que que eu posso pegar aqui? Eu já posso pegar Miasma. Que é um talento muito bom. Miasma é roubado. Eu ativo isso aqui em área e os cara não conseguem dar dano. Ahn... Vamos lá. Chegou... Força. Acho que destreza é bom para ela não errar os ataques. Eu vou pegar Regenerating Burst, que é um dano em área roubado pra caramba. Só que eu estou pensando em pegar Bravery, que aumenta o bônus dela. Vamos pegar Regenerating Burst, que é um dano em área. Leliana... Ahn... Mais Cunning. Melhor do que pegar Destreza. Vamos pegar isso aqui. Marca do assassino eu não vou pegar. É uma parada boa, mas eu não vou pegar. Eu vou estar pegando Critical Shot, que é ridículo de roubado. Leliana fica muito forte com esse talento. Vamos lá falar com o Lorde Harrowmont. Vamos ter uma conversa marota com ele. Eu aprecio o que você fez, Warden. E eu me desculpe por colocar um dos seus rancos através desses atos. Eu sou o Lorde Pyral Harrowmont. E eu te agradeço por seus atos para me ajudar a preservar o trono de Andrin. Ahn... Por que que Andrin preferiria você ao próprio filho dele? Você talvez não conheça a história, mas Baelin é o mais jovem de três. Andrin's eldest, Trian, foi morto na Deep Roads, não há anos atrás. Seu filho de jovem foi encontrado ao corpo, e foi exilado. Mas eu sempre encontrei que Baelin conhecia apenas onde olhar. Andrin amava muito de seus filhos para voar essas suplicidades. Mas ele conhece que o único interesse em Baelin era o seu próprio poder. Ahn... O Baelin diz que foi você que colocou essas suspeitas. Baelin me resenta porque eu não acredito em seu set-up. Eu queria uma investigação completa, uma pesquisa. Não essa reação maluco. Isso fala mal de Baelin que Andrin foi o primeiro a pensar que ele não deveria ser confiado. Hum... Você acha que seria um rei melhor do que Baelin? Eu nunca encontrei o trono. O meu papel foi servir a Andrin, primeiro como seu advogado, e depois como um descerado na Assembleia. A Haramont nunca foi rei. E eu sempre assumi que Trian iria governar depois do seu pai. Mas ambos os meus colegas e os meus colegas me pedirem. E eu não vou voltar quando Orzumar me precisa. Caramba. Ele nunca quis ser rei, mas os companheiros dele pediram para que ele entrasse no lugar. Talvez o Baelin seja realmente um doido, cara. A Assembleia tem mais poder que o rei? Tudo que eu quero é seu suporte contra o Blight. Para nós, o Darkspawn é uma mena constante. Então uma Blight não pode elicitar a mesma urgência que você está acostumado. Finalmente, a Assembleia decide o que as troupes enviaram. Se eles não mais fearam a guerra civil, eles não terão razão de voltar. Se você quiser o meu apoio, eu tenho que ser rei. E agora, não há uma maneira certeza de chegar lá. Você ouviu de uma mulher chamada Jarvia e a carta criminal que ela trabalha? Hum, ele vai me mandar ir atrás de uma criminosa para poder ajudar ele. Eu sei quem são esses. A Assembleia recebe desculpas todos os dias da população comuns, pedindo que algo seja feito sobre ela. Até agora, ninguém tem que ter conseguido. Jarvia escondeu sua base em Dusttown, nas ruas da cidade onde ninguém vive, mas os criminosos e os criminosos. Se você me ajudasse com isso, isso vai mostrar à Assembleia que eu, e não o Baelin, tenho a capacidade de defender e governar essa cidade. Ahn... Tá bom. Eu vou lidar com essa mulher, com essa criminosa, você me ajuda contra o Blythe. Faça isso, e eu prometo que se eu tomar o trono, eu não vou parar até que a Assembleia envia suas troupes. Veja a Jarvia em Dusttown. Faça o que é necessário para ver que a justiça seja servida. Caramba! Ok. Hum... Bom... Meio que deu tudo certo, né? Conseguimos o suporte aqui do... Isso é um aquário? Meio que deu tudo certo. Agora já basta lidar com essa criminosa chamada Jarvia, que a gente consegue o apoio do nosso amigo Harrowmount. Eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo episódio, a gente vai estar fazendo a coisa certa aqui, entrando provavelmente nas Deep Roads também, né? A gente vai fazer um monte de missão. Ah, não, peraí. Return to the Tom to the Shaper. Vamos vir aqui. Não acabou ainda não, meus amigos. Não acabou ainda não. Vamos aproveitar que a gente está aqui e vamos entregar um negócio para o... para o cara aqui, o pergaminho que o ladrão roubou. Eu ia dizer o pergaminho que o anão roubou. Eita, mano! Os caras atacando a gente aqui, os fanáticos do Belem. Ativei o miasma, vamos tacar fogo em área. Vamos utilizar a habilidade nova da Shale para ver se dá... Ela está sem energia. Agora já era. Ela deu um grito. Ela usou duas vezes o grito. É muito forte. Não tem como ativar porque precisa de estamina... 98 estamina. Será que consigo? Eu queria só ativar a habilidade para ver o que ela faz. Vamos ver. Caramba, stunna todo mundo. Ela stunna todo mundo e ganha um bônus de regen. Olha isso. É muito roubado. Só filho da puta aqui, mano, os fanáticos. Ganhamos um item aqui. É uma arma ou uma armadura? Deixa eu ver. Ah, o meu é melhor. O meu dá defesa, força. Vamos lá. Começou a vir os fanáticos do Belem atrás da gente. Os anões que não aceitaram perder. Começou a vir esses caras para cima da gente. Poder eu te dar uma corda para que você possa sair da minha espécie? Bom, é isso. Vamos devolver aqui o item para o cara. Bom, terminamos aqui. Não tem mais nada para fazer. Agora sim a gente encerra. Vejo vocês no próximo episódio. E... Fui!